Parodiando Bezerra da Silva, beida não capitão Você na rede social é um bicho feroz, feroz Debate na televisão, você foge de nós E ainda diz que é o Góis Você na rede social é um bicho feroz, feroz Debate na televisão, você foge de nós É que a rapaziada já sabe que você não tem programa Só fake news no whatsapp e discurso de ódio que inflama Mas agora é segundo turno, você mostra que é fujão Não troca ideia cara a cara, esse mito na verdade é um vacilão Não troca ideia cara a cara, esse mito na verdade é um vacilão E ainda não capitão, você na rede social é um bicho feroz, feroz Debate na televisão, você foge de nós Ainda diz que é o Góis Você na rede social é um bicho feroz, feroz Debate na televisão, você foge de nós Vacilão capitão, beida não hein